Galera, no último vídeo de 2022 eu comecei com vocês uma nova série, tá ligado? Onde eu pegava ali uma arma qualquer e tentava deixar no máximo alguma estatística dela Por exemplo, deixar no máximo a mobilidade, que foi o caso do primeiro episódio Deixar no máximo a precisão, o alcance, mano Qualquer estatística da arma eu tentava ali deixar no máximo Não só eu, mas vocês poderiam me enviar a classe, tá ligado? Que é o caso de hoje, eu inscrito aí Vou até conferir aqui, ó José Santana me enviou lá no Instagram uma classe, mano Da FR-556 que simplesmente tem quase 100% de precisão, mano 111 de precisão Daí o que ele falou pra mim, ó Já adianto que ela é o máximo que você vai conseguir de precisão entre as aéreas, tá ligado? Então, mano, a gente vai estar testando, ele colocou aqui o range WC Quando ele estava aí em terceiro, ele usava o C tático E empurradora o range e fita dele de galonada É realmente uma classe focada e precisão Lembrando, o objetivo dessa série não é estar tendo uma classe boa, tá ligado? O objetivo é a gente estar realmente fazendo que a arma fique ali no máximo de alguma estatística, tá ligado? Que inclusive, me manda lá no Instagram a sua classe, mano Ah, Lu, ele conseguiu 100% de alcance, 100% de dano, sei lá Manda lá pra mim, enfim, vamos que vamos pra ranqueada Testar aí a Cláudio José Vamos ver, vai saber se ela tá meta e não tá sabendo Porque faz muito tempo também que não testa a EFF-56, velho Bora, hein, mano? Cabeça que é uma pessoa dopezinha Vamos que vamos, então Galera, eu peguei a classe lá dele e vou jogar pela primeira vez com vocês aqui, beleza, mano? Vamos que vamos, filho Eita, pega Caraca, eu jurava que ia estar mole em toda a arma, mano Caraca, ela tá com a abertura de mira, tá que boa, vi Calma, calma, levei, levei Eu quero matar de longe Foi também, foi também, vamos na calma Eu quero matar de longe, velho Pra ver se ela realmente tá com zero e recuo, tá ligado? Hum, tinha dois, tinha dois, tinha dois Como é, eu quero matar de longe Porque eu quero ver se realmente ela tem precisão e recuo, tá ligado? Calma, calma Tô com você, irmão Bora, mano Cara é baixo, né? Boa time Não, 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 não Ah, sabia que tinha o cara embaixo Eu sabia que tinha o cara embaixo, mano Deletado? Meu Deus do céu, mano Foi também, vamos na calma Tem mais um, tem mais um Ai, eu mosquei, hein Batei, batei, batei É literalmente mirar e atirar, mano Cara, tava deletado aqui Diferenciado, diferenciado Eu vi Eu não sei o que os caras estão na cena Ah, tô na cena lá do outro lado Vem Pia, cravou, morreu, mano Boa time Nossa, briguei muito Meu Deus do céu Boa, boa, boa Só manter Cara lá do outro lado Não, só vou ficar de longe Eu nem vou, já Nem vou, já Tem ninguém, tem ninguém Tá de lá, lá na frente, ó Eu tô com medo dos caras na sua costa, mano Não, não, não O respaldo é pra gente Tem cara aqui, tem cara aqui, ó Devei Hum, SKS Pira da manha, mano Jogou muito Pior que ela não tá ruim, mano Vem que você esquece que não, parceiro Ela não tá ruim, mano Tá deletando muito, fi Ela tá literalmente com muita precisão SKS Caraca, que arma quebrada, né, velho Afe Maria, mano Boa que já nasce aqui Tudo calculado, meu parceiro É, de perto De perto é complicado Matei, matei Nossa, que time é esse que eu caí? Não, não, não O que é isso? Ah, eu não vi Nossa Putz, mano Não vi esse cara Os caras estão pegando respawn E eu não tô com o operador quebrado Bora, Beto Com você, irmão Boa, boa, boa Tô passando, tô passando Boa, time Caraca, que time é esse, parceiro? Ah, eu não vi Matei, matei, matei Tô no próximo Não, agora eu só vou ficar de longe, mano Não vou puxar mais Vou ser no ponto lá, irmão Um pedaço Tô aqui na frente, ó Tô cara na minha esquerda também Calma, calma Caraca, o mano me viu ainda, velho Olho de águia Meteu o pé Meteu o pé, nada Na hora que eu rushei O cara apareceu, velho Eu sou muito azarado, mano Tem que atirar, tem que atirar, time Os caras conseguem ganhar o jogo ainda Fazer Boa, boa, boa Só a manteiga é nossa, velho Perceba Tem que ir em cima Eu parei de atirar Caraca, eu parei de atirar A pessoa que eu tinha matado E eu mosquei, velho Caraca, que cara sortudo, mano O objetivo nem é ter uma classe boa, tá ligado, galera? É só aumentar ali no nível máximo a estatística Mas pior que ela tá boa Não tá ruim, filho Comencei? Batei do ponto É com vocês Comencei, time Falta nove pontinhos só, pô Bora mostrar o canal Eu já nem sei onde os caras estão nascendo Boi, boi Toma, tem mais um Ah, o cara tá usando armadura Ele tá de sacanagem comigo, mano Cinco segundos Cinco segundos, time Ih, pegaram advance Advance não, storm Ih, o que é isso? Nossa, nossa, nossa Sorte que o cara pegou no finalzinho, mano Ela não, tá ruim, velho A precisão dela tá bizarra, filho É literalmente mirar e tirar Tipo, é meio estranho, tá ligado? Como ela tem, tipo Ela é literalmente só focar de precisão Ela é um pouquinho estranha Tipo, mesmo sendo fácil Tipo, você cravou no cara, matou Mas mesmo sendo fácil, mano Ela é meio estranha Ele até falou aqui pra mim Deixa eu ver É, olha, eu pensei que ele tinha falado do recuo Mas ele falou aqui, ó Vai sofrer um pouco com a munição Mas o objetivo é a precisão máxima E a diversão cara Daí ele falou também, ó É tão boa de controlar Que se você matar alguém de longe Vão achar que você tá usando hack Zero recuo na câmera de morte Ou destaque MVP, mano Pior que é, meu mano Doideiro Vamos mais um só pra confirmar E torcer pra Cair um mapa grande, mano Raizinho, Fireman Se for Firehand, filho Vambora, vambora Mano, eu sou muito azarado, filho Opa, pera Não deu, cara Ai, não deu, cara Como eu ia dizer, mano Só porque eu quero um Firehand Vai logo cair Crash O bom que tem o terceiro andar aqui, né, filho Vou camperar também Diretado Vamos ver de longe Vamos ver de longe Minha daça, minha daça É, esse é o problema Ela tem muito pouca bala, mano Toma Não, é zero recuo, filho É zero recuo Tô cara de neia Impressão minha O time tagueiro Matei up, matei up Boa, boa Mano, acho que eu vou ir bem O cara tá subindo aqui, ó O cara tá subindo aqui, ó Três Dois Calma Tá subindo, subindo Caraca, o cara tá vindo devagar, hein Oxi Que isso, bugou? Oxi Aqui Matei, matei, matei Caraca, sei que o cara tinha sumido, pô Bora, aquário Não pega esse B, não pega esse B Levei, levei Não, não, não Ah, o cara tá de alfa Jogou muito Jogou muito, jogou muito Jogou muito Faz a boa, velhozinho Vai ser difícil, tá? Vai ser muito difícil A gente pegar esse B aí, mano É agora É agora, Nuka Caracoça Oxi Não mexe, não mexe, não mexe Ah, o cara tá de P90, mano Conta P90 de perda não, pô Matei, matei No desespero Mano, tem que todo mundo beber, velho Senão já era Pô, também Vamos Minha daço Segura Segura esse B aí, time Não é possível O cara é o rumbo É o rumbo Matei, matei, matei Ah, eu pensei que dá pra subir aqui, velho Caraca, se desce, ia ser louco Pior que ninguém foi B, velho Mano, eu tô ouvindo muito passo, velho Boa Não, não Acabou, acabou Batei Boa, B, time Mano, agora ou nunca Agora ou nunca Ninguém veio comigo Ah, o cara tá de aparada ali em cima Vai ser muito difícil Vai ser muito difícil a gente pegar esse B aí, mano Bora, nome chinês Smocar ele perfeitamente Vai fora Usar a habilidade Eu vou, eu pego esse B É, não pega não Só morri, meu Só um pouquinho Só falta um pouquinho, velho Vai fora Fora também Mesmo skin Levei todo mundo Respeita minha F.A Vamos Peguei, peguei, peguei Caraca, joguei muito Respeita a F.A 100% precisão, fi Olha isso Mano, ela não tá ruim, fi E o cara de A continua lá Não, é só a manteiga, nossa Levei, levei Eu tô com medo do cara da NA, velho O cara é muito bom O cara da NA é muito bom, velho GG, a primeira large é nossa, mano Tô bem melhor jogando Crash do que em Soundoff, velho Não sei como Tô muito melhor, mano Eu vou subir lá de novo na casa de 3 andar Porque provavelmente o cara da NA vai lá Se ele for, ele tá ferrado X.A, pega que sai, time Boa que eu tenho um vício, né, mano O vício vai salvar muito, velho Vai salvar muito Messi Menor, Messi Apertei menor, guerreiro Tem cara aqui, velho Aqui em cima, aqui em cima Vamos na NA Mentira O cara usa menos T.S também Meu Deus do céu O cara usa menos T.S Pera aí Vai ficar em cima não, guerreiro Não vai ficar com o pera de NA aí não, mano Matei Caraca, eu matei o cara de P90, velho Bora, time Bota o trofizinho pra nós, time Fortalece nós Pega, 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 pega Pra fora Tem mais um Boa É só segurar agora, velho Só segurar que é nossa PV PV também Tem, mano Aqui em cima Pessoa minha Tem Hum, aí eu pinei, tá Aí eu pinei, eu pinei Mano, matou de LK ainda Matei Cara, esse deve ser na cagada, tá Mas já mataram Não, não, não Pô, uma moto aí Vamos Pô, também roubei aqui o da game Boa, boa Nossa, tão bem exaço Que isso Respeita a ETA, meu parceiro Granadinha pra nós Nesse caso, bem Aí não dá Aí eu pinei, eu pinei Esse cara tá roxando já, velho Tão descaradão Tendo problema, guerreiro Aí a gente só não pode moscar De mudar esse respaw aqui, velho Senão ainda tá ferrado Ó, já tá mudando Os caras tão pegando o B Eu mosquei de vir aqui pra frente, velho Mosquei É o bom que a gente já Mano, só os caras Usam o triple Q pra ganhar, velho Ó, ó, ó Olha isso aqui O problema é que é pouca bala É o único problema, mano É pouca bala e ir de longe É um pouquinho estranho De tá aceitando tiro Tipo, quando você crava É muito bom, mas é meio estranho Não sei se eu explicar pra vocês, cara É que eu acho que a gente Tá acostumado Tanto com o recuo, mano Que quando vai jogar com uma arma Que é literalmente zero É recuo que estranha, tá ligado Nossa, nossa, nossa Eu nem sei o que os caras Tá nascendo mais Ó, todo mundo aqui, mano Todo mundo Todo mundo GG, pô É nossa, mano Pior que ela não Tá ruim, velho Caraca, 100% Precidão, 103 103, 116 Se não me engano E precisão, velho Bizarro, muito bom Lógico Tipo, Quig Mano, uma classe Mais balanceada Vamos dizer Com abertura de mira Mobilidade E precisão também Ficaria melhor Mas, mano Não fica ruim, velho Dá pra zoar Dá pra ficar cravado Em algum lugar ali, mano E é literalmente mirar e atirar Cravou, pô Gera Você vai seguir o cara Como se estivesse Com e-bois, né Porque é muito simples Tá segurando em cuno Não tem que ficar Controlando ele, mano É literalmente mirar E atirar Gostei Muito obrigado José por ter me enviado a classe Mano, me enviem mais classe 100% precisão 100% alcance 100% dano Que eu acho muito difícil Acho que nem tem como fazer isso Mas, manda pra mim lá 100% recuo Imagina uma arma Tipo, literalmente Só com focado em recuo ali Mano, seria louco Manda pra mim Pode ser qualquer arma E é isso O vídeo já ficando por aqui Vai aparecer mais dois aqui, ó Pra você curtir o conteúdo E quer continuar assinando Continua aí, pô Se clica no botão de vermelho E é isso Falou, zé E tamo junto Até o próximo vídeo, mano Até mais